A CIDADE NO BRASIL 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 Você era o que eu amei por mais de minha vida Eu não acredito Tá bem melhor Nath, você tá muito melhor, ouve, ouve Agora chamo-lhe Nunca vou amar Agora chamo-lhe Vou camarecer E tudo esse tempo dá Já ficar perdido na nada Mas onde esperar Porque até arrepender You were my girl You rock my world You was the one I love the most in my entire life Só aquele luau Duas noites sem dormir, cabelo sem pentear E já acabou mais uma música Zombo All Stars 2 By Valdo Productions Rogério Muzica Zuc Mac Daddy DJ Valdo DJ Records DJ Records in the house The new label Este aqui vai ser mais rápido do que o outro que tá na net que não a espera Porque saia Vamos ter que falar com as pessoas Vou dar meu português aqui inchado Vamos ter que O Valdo é que falhou O Valdo tinha que dizer 2010 E diz 2009 Então música Mima a Deus 2010 pessoal Out Tens que fazer um filme Solta o frango Tens que fazer uma coisa para justificar a entrevista É pá, sou de fato Sou o Valdo By Valdo Productions Tô aqui para justificar uma falha meu Uma falha teu Tens graça Tens graça Tens graça O Z O Z will All Stars 2 2010 Vamos lá. Vamos lá.